Oi, gente! Tudo bem? Eu nem te conto que hoje eu vim dar a largada em mais um preparativo, só que dessa vez é muito rápido e muito simples. Hoje é segunda-feira, dia 10 de maio, tá? E vai ser pra o sábado já, tá? Então, assim, eu tenho cinco dias aí pra fazer tudo, mas vai ser algo bem pequeno. É o aniversário do meu irmão e ele faz aniversário no dia 14, né? Mas aí eu tô querendo fazer alguma coisinha no dia 15, porque o sábado fica melhor, tá? Que tá todo mundo em casa. Mas, gente, vamos lá. Vocês já estão vendo aí, né? Não tem spoiler do tema. Não vou gravar vídeo de comprinhas, essas coisas. Já vou gravar vídeo, gente, mostrando pra vocês realmente, fazendo as coisas e montando. E tudo que eu vou fazer é coisas que eu já tenho em casa, tá? Então, assim, não vai ter vídeo de comprinhas nesse preparativo, que é muito simples e muito rápido. Como eu tava falando, o tema vai ser pizzaria, tá? Então, essa aqui, ontem à noite, eu já imprimi todas as coisas que eu preciso, assim, pra estar usando, tá? E é bem simples, vão ser poucas coisas. Essas caixinhas aqui, gente, elas são as caixinhas em miniatura. E essas caixinhas, elas vão compor algum personalizado, alguma caixinha, alguma coisa assim. Porque eu quero fazer uma mini pizza de biscuit, tá? Colocar aqui dentro, acho que vai ficar bem bonitinho. Aí aqui, deixa eu mostrar pra vocês... As coisas que eu imprimi, tá? Esse aqui... Bom, deixa eu ver aqui... É pra compor o painel, né? Então, eu fiz esse daqui, que vai ser essa pizza gigante. Esse aqui, que eu peguei do Fazendo a Nossa Festa mesmo. E desse aqui, ó. Passatempo da Ana.blogspot.com.br, né? Que tem um kit digital lá. E eu acabei pegando de lá mesmo, tá? Aí aqui eu vou fazer um quadrinho, né? Vai ser esse, esse... E tem um outro aqui, ó. Deixa eu achar pra vocês. Porque, gente... Eu imprimi isso tudo ontem. Tá? E tem coisas misturadas aqui também da Festa Videogame. Eu vou separar e já já mostro. Volto e mostro tudinho na sequência pra vocês. Bom, gente, voltando, ó. Eu separei mais ou menos aqui, como que vai ficar. Então, o painel vai ser esses três aqui, ó. Tá? Eu peguei essa arte pronta. Acho que é uma arte pra convite. E aí, eu só fiz colocar a gente que tá no Canva com essa... Essa fonte. E ficou assim. Aí, aqui eu vou fazer um quadrinho. Vai ser quadradinho, tá? Aqui, retangular. E aqui, a pizza. Então, esse vai ser composto o painel, tá? Como eu falei pra vocês, é bem simples. Aqui, eu quero usar pra decoração três tubetes. Esse aqui é papel adesivo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse... Esse aqui no tubete. E eu... Se der tempo, gente, eu queria fazer três chapéuzinhos desse aqui. De feltro branco, tá? Pra... Como se fosse a continuação desse menininho, né? Do chefe da pizzaria. E peguei esses círculos aqui. Eu não sei se eu vou colocar em latinha, alguma coisa. Vou fazer topper, mas aí, ó. Eu... Pra completar a folha, aqui tem dez rodelas dessa pizza, tá? Então, é... É isso aí. Aí, de papelaria, tá? Eu vou fazer só dois modelos de caixinha. Que aí, eu imprimi esse aqui, ó. Tudo eu já peguei pronto, né? Eu poderia criar arte. Poderia. Mas, eu tô sem tempo, gente. Porque tem outras coisas pra fazer também. E aí, não daria tempo fazer... É... Criar arte, essas coisas. Porque demora bastante, né? Então, eu já peguei coisas prontas e simples mesmo do Google. Então, tem essa caixa pizza aqui, ó. Ficou bem legal. Esse aqui é o papel 60 quilos, tá? E essa caixa aqui, que eu quero fazer a lembrancinha. Que vai ser como se fosse a caixa de pizza. Eu quero fazer um chaveirinho pequenininho de feltro. Que vai ser uma pizza, tá? É... Eu acho que vai ficar bem legal. Então, ela montada. Eu já montei uma pra ver como ficava. E ficou muito linda, gente. Muito linda mesmo. Então... É... Ah! Esse aqui também eu peguei em algum site. Eu não lembro. Mas, assim, eu peguei pelo Pinterest. E eu só fiz colocar esse nome aqui, ó. Porque isso aqui vem em branco, né? Esse... Essa faixa. E aqui que tinha... Tinha o nome, né? Do site. Aí eu coloquei essa faixa vermelha. Tá? Mas... Ficou assim. Aqui, ó. É... Ficou esse cartãozinho aqui, ó. Obrigada pela presença. Colar na parte de dentro da caixa da pizza. Pra quando levantar, né? Quando abrir. Vai ter esse cartãozinho. Aí, aqui, gente. É... Eu... Vou fazer uma caixa milk, né? Porque vai ser só aquela caixa de pizza. E a caixa milk. E eu fiz assim, ó. Só que aí eu não vi que ele tem marca d'água. Ó. Quase não dá pra ver, gente. Só se você olhar. Ó. Tá vendo? Aqui tem a marca d'água. Eu não vi que essa imagem tinha assim. Mas não tem problema. Eu gostei assim mesmo. Eu gostei dessa forma, né? De ser em desenho, assim, descolorido. Eu achei bem legal. E aí, pelo lado de dentro, eu imprimi o molde da caixa milk, tá? Então, aqui eu vou recortar. E vou colocar uma fitinha vermelha, verde, assim. Porque as cores... Ah, não falei, né? As cores que eu tô usando são cores tradicionais de pizzaria. O verde, vermelho, branco. Né? Eu acho que são as cores que mais combinam, tá? Então, é isso, gente. São três modelos só. Três modelos não. Três unidades de caixinha só pra decorar a mesa mesmo. Então, vai ser só a milk e a caixa... Essa caixa pizza aqui, ó. Que eu falei pra vocês que eu vou fazer, tá? E essa aqui que é pra montar a lembrancinha. Ah, eu não vou fazer, gente, mas eu quero gravar pra trazer a ideia pra vocês de convite, tá? Eu não vou fazer porque não vai ter ninguém, é só a gente mesmo. Então, não há necessidade de convite. Mas eu imprimi essa aqui porque eu quero dar uma ideia de como fazer convite pra vocês, tá? Eu peguei a imagem da pizza, coloquei aqui, só que eu acho que ficou um pouquinho grande. Aí, aqui eu vou dobrar, gente. Vou recortar. E dentro dá pra você escrever... Ou você escreve à mão, ou você imprime numa folha de ofício e cola aqui dentro também, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês depois a ideia pra tá fazendo o convite. Que ficaria super legal. E, inclusive, usando essa caixinha de pizza. Bom, gente, eu vou montar esses modelinhos. E eu já volto mostrando pra vocês hoje mesmo esses primeiros modelos montados, tá? Bom, gente, voltando aqui com o vlogão dos preparativos da festa no tema pizza. Bom, hoje já é terça-feira à noite, ó. São 8h45, eu tô vendo aqui as palestras que eu tô inscrita. E, ao mesmo tempo, eu vou trabalhando. Só que, gente, eu tô bem atrasada. Por quê? Porque eu tenho encomendas pra fazer, né? Então, encomendas do ateliê. Inclusive, ó, aqui, ó, tem várias partes de uma caixinha que eu tô montando, tá? Ó, é uma caixinha que eu coloco os chaveiros. Então, eu tenho encomendas de duas caixinhas dessas. E eu fiz uma, mas deu errado. Então, eu vou ter que fazer de novo. E essa daqui já tá, ela tá montar, assim, recurtada e colada. Mas falta montar no final. Mas, bem, vamos voltar ao assunto do vídeo, né? Que é a festa no tema pizzaria. Como eu mostrei pra vocês, eu tinha impresso já as caixinhas. Aí, agora, eu tô recortando, tentando montá-las. E também pra saber o que eu vou comprar de doce, gente. Porque eu não vou comprar nada exagerado, né? Vou só rechear com algumas coisas. E aí, bom, ficou assim. Eu já fiz a caixa Milk, né? Falta uma. Olha só. A caixa Milk, gente, essa aqui saiu certinho, ó. Tá vendo? Saiu, é, assim. Essa aqui, essas duas saíram de cabeça pra baixo. Na hora que eu imprimi, ó, o molde. Aí, eu fui imprimir de novo, da maneira correta. Mas, ficou assim. Só que, eu não tô me importando, gente. Porque é só pra gente de casa mesmo. Isso aqui vai pro lixo. Então, eu não gastei mais outra folha, não. E aí, eu decidi fazer diferente, tá? Ela aqui, ó, tinha a abinha pra ser colada aqui, né? Igual uma caixa Milk normal. Só que eu decidi cortar e deixar ela assim, ó. Ela fechadinha aqui. E aqui, ó, fechar assim, tá? Então, eu achei que vai ficar mais bonitinho, ó. Ficou bem legal, porque esse nome Pizza ficou aqui na frente, gente. Olha, ficou bem fofinha, né? Falta montar a outra. E eu já montei também, ó, essa caixa aqui de fatia de pizza. Que eu falei pra vocês que peguei. De um blog, olha só. Aqui tem, ó, Passa Tempo... É porque aqui tá meio, ó, Passa Tempo Dani, da Né... Não sei. Não tá dando pra ler direito. Mas eu peguei, né, já pronto. Eu peguei pelo Pinterest, né? Então, deve ser desse blog, né? Que tem aqui. E eu imprimi três caixinhas. Uma caixinha eu imprimi errado, gente. Errado porque eu imprimi por cima dessa pizza. Que era pra montar o convite. Mas aí, o que acontece? Eu acabei recortando. E vou utilizar ela. Ou como um topo de bolo, ou no painel. Não sei, mas dá pra aproveitar, tá? Esse lado. Então, assim, eu vim mostrar pra vocês isso aqui que eu tô montando. Hoje eu quero deixar montada todas as caixinhas de papel. Porque só são, acho que, dois ou três modelinhos. Não sei. E três de cada. E, gente, eu quero muito fazer os chaveirinhos de feltro. Só que eu não tive tempo. Porque tem as encomendas. Tem assuntos da universidade. Tem muito compromisso, gente. Aí, tá realmente bem apertado, né? A minha mesa continua aqui. A mesa da minha mãe, né? Uma super bagunça. Porque eu não tive tempo ainda de guardar. Não tive tempo nem sequer de olhar as coisas que eu comprei de festa que estão ali. Mas, enfim. É isso. Então, assim, eu espero que dê tempo. Eu queria fazer uns biscoitos ainda. Mas eu não sei se vai dar tempo pra esse, tá? Eu queria fazer umas pizzazinhas em biscoitos. Mas se não der tempo, eu vou ver se eu faço pelo menos de feltro. Nem que seja colado, gente. Porque se eu fizer costurado, talvez demore muito. Mas eu vou ver o que é que vai sair, tá? Então, assim. Vai ser bem simples mesmo. Mas eu espero que fique super bonitinho. Agora, gente. Eu vou terminar, tá? De colar essa... Cortar, né? Porque falta cortar, colar essas caixinhas. E daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês esse resultado já dos personalizados de papelaria prontos. Bom, gente. Voltando aqui só pra encerrar o vídeo. Então, eu vim mostrar mais algumas coisinhas que eu fiz. Não terminei tudo. Mas é que eu já quero editar esse vídeo pra que vá pro canal amanhã, tá? Porque senão eu não vou ter tempo de postar pra vocês. Bom, as caixinhas que eu já tinha mostrado, né? Que são esses dois modelinhos. Então, de papelaria, assim, pra personalizado. Vão ser só essas duas. Então, são três caixas milk e três caixas de fatia de pizza, tá? Aqui eu vou comprar pouquíssimos doces. Normalmente vai ter a mesma coisa nos dois. Então, assim, vão ser bem pouquinhos personalizados. Talvez distribua por pessoa. Não sei se vai ter umas oito, dez pessoas. Então, dá pra dar um personalizado pra cada. Então, assim, aqui tem seis de papelaria. E aí eu tenho mais três tubetes que eu quero tá fazendo, ó. Aqui estão os adesivos dos tubetes, tá? Eu quero colocar, se der tempo, gente. Eu vou tá colocando o tubete, fazendo um chapéuzinho desse de feltro e colocando no tubete, tá? Vou ver se eu consigo fazer. O tubete eu não fiz ainda. Só vou mostrar pra vocês no outro vídeo, tá? Talvez no vídeo de amanhã. A festa é no sábado. Meu irmão faz aniversário na sexta. E ele é do tipo de pessoa que tem que ter um bolo no dia do aniversário. Então, assim, mesmo que eu arrume essas coisinhas no sábado, ele vai querer um bolo extra na sexta, tá? Mas, assim, só bolo mesmo. Só pra ele comer. Porque ele é desse tipo. Então, assim, pra ele tem que ter no dia mesmo. Mas a gente pensou no sábado porque na sexta a minha mãe trabalha, né? E ela trabalha à noite. Então, ela pega das cinco às dez da noite. Então, assim, não daria tempo fazer, né, gente? E sem ela também não teria a graça. Então, o sábado é o dia de folga dela. E aí, seria perfeito, né? Então, seria no dia quinze. É... Eu imprimi dez rodelinhas dessas de pizza, né? Que elas são em papel foto adesivo. Eu tô pensando, gente, em usar latinhas, tá? Latinhas Me Too Be. E eu pensei em colocar orégano, tá? Orégano pra ser de brinde. Aqui vai ser a lembrancinha. Eu imprimi dez caixas dessas. Aí, só fiz essa por enquanto. Mas só pra que vocês já vejam nesse vídeo como que vai ficar, né? A caixinha montada. Aqui eu quero colocar um chaveiro. E aí, eu pensei em colocar o chaveiro. Como a caixinha, ela é um pouquinho larga. Eu pensei talvez o chaveiro e... Sendo uma fatia de pizza, né? A metadezinha assim. E aqui, talvez, eu colocasse uma latinha com orégano, tá? Então, eu pensei nisso. Pra ser de brinde. E aqui, obrigado pela presença, né? Que é o cartãozinho. Deixa eu pegar aqui. Que eu já imprimi. Falta só cortar e colar aí, gente. Eu não tô achando aqui. Mas eu mostrei pra vocês. Ah, tá aqui. Eu já tinha mostrado pra vocês, ó. Esse cartãozinho. Eu vou recortar e vou colar aqui. Na caixinha. Aí, eu tô pensando nisso. Porque eu acho que só a fatia de pizza vai ficar muito pequeno. Que eu não quero fazer um chaveiro grandão, gente. Porque vai ficar meio desproporcional, né? Depois, pra pessoa usar. Então, um chaveiro assim, com os 7 centímetros. E aí, eu colocaria a latinha aqui. Não sei. Vou pensar, tá? Se der certo. E aí, assim. Vai ter esse cartãozinho. Então, é isso, gente. Vai ser bem simples mesmo. Eu vou fazer 10 caixinhas dessa aqui de pizza. Tá? Pra distribuir. E eu tô pensando em comprar uma caixa de pizza. Pra tá fazendo... Pra tá usando como bandeja. Umas... Uma ou duas caixas. Pra colocar alguns docinhos. Tá? Bem simples mesmo. Como eu falei pra vocês, né? Vai ser só esse pouquinho de caixa. Um bolo, docinhos e alguns salgatos, né? Porque na outra semana aí já é o aniversário do meu sobrinho. Também já vem mais comemorações, gente. Em maio tem um monte de festa por aqui também. Aí, é isso. Então, vamos ver se vai dar tempo. Hoje é terça-noite. Né? Mas como eu falei pra vocês, eu tenho encomenda. Então, eu preciso dividir um pouco o meu tempo. Aí, eu tô aqui. Tô assistindo Grey's Anatomy, né? Pra passar o tempo. E ir fazendo essas caixinhas. Então, eu quero ver se eu consigo. Não sei se vai dar tempo montar todas hoje. E... Mas se der, eu já faço. Aí, tem o painel que eu já imprimi também. Mostrei pra vocês. E eu quero colar eles num EVA, tá? Pra ficar bem legalzinho na hora de pendurar na parede. Então, gente. Esse é o primeiro vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram aí desse tema, deixa aquele like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau! Tchau!